Como é que é pessoal? Hoje estou aqui a fazer um review de uma coisa que eu recebi da BoxPT. Deixa ver onde é que está aqui. Opa, opa, não sei se vai dar para ver onde é que está. Ah pronto, está aqui. BoxPT. Eu li os reviews. Eu li os reviews e eram até bastante maus. Acho que até é uma coisa que a marca tem que trabalhar. Houve bastantes queixas. Eu fiquei até apreensivo numa compra, mas depois o preço disto baixou. Até tinha falado com a minha namorada já há algum tempo. Queria comprar isto para poder individualizar entre as barras dedicadas para olímpicas e as barras a decathlon. E então apareceu esta promoção e decidi comprar. Vamos lá ver este review daquilo que eu comprei. Review não, é de BoxPT. Chegou rápido. Foi o que? Encomendei no sábado e chegou na quinta, não é? Sim. Chegou na quinta? Chegou hoje? Chegou na quinta. Chegou na quinta. Chegou na quinta. Chegou na quinta, pronto. Aliás, se a morada tivesse certa, tinhas chegado na terça. Na terça. Exato. Bastante rápido. Eu também penso que eles tinham isto em stock há bastante tempo e não estavam a conseguir vender. Portanto, também ficou mais fácil para eles terem a rapidez. Cuidado que isto é dito. A rapidez. Ora, vamos lá ver aqui. Só tenho a agradecer. Se estiver bom o produto e se estiver fixe, vou lá deixar o review positivo. Claro. Não compro mais coisas lá. Porque eles são mais de CrossFit. E eu não sou assim tão fã de CrossFit. Gosto mais de Powerlift. Mas os produtos são bastante interessantes. Até pena aos preços, não é? Tem sempre aquela taxa Portugal. Que lá fora dá para comprar as coisas duas vezes mais baratas. É lá. Isto deve ser para aguentar as barras, mas é as barras do demónio. Jesus. Ora, estou a gostar bastante. Vamos aproximar. Olha-me para esta. Hum, cheirinho é novo. Gosto bastante. Já viste? Olha aqui o pormenor. Eu vou tentar agarrar para te mostrar. Olha aí. É borracha. Mesmo fixe. Não é tipo metal. Isto não fica metal com metal. E olha aqui. Os pezinhos. Tem pezinhos. Para não estragar o chão. Brutal. Logotipo. Gravado em laser. Suponho eu. Olha-me só a espessura deste aço. Isto é para as barras do demónio. Não é para isto. Jesus. Eu acho que a rack em que eu agacho não é tão espessa como isto. É só para vocês terem noção. Plástico. Ó. Mesmo bacano. Não. Voltando. Hum. Nem sei se vou cortar esta parte. Hum. Tem plástico por dentro. Brutal. Olha aí. Mesmo fixe. Para as barras não... Não rasparem no metal. Estás a ver? Para não se estragarem. Brutal. Olha. Sim. O preço que eu paguei por isto... Vou ser sincero. Foi bastante barato. Para o que eu estou a ver aqui. A atenção ao promenor. Está bastante boa. Não... Está até melhor do que muitos dos produtos que eu já vi lá fora à venda. Por preços até um bocadinho maiores. É até fixe. Já. Esta parte das barras não sentarem no chão é brutal. Não vai fazer tanto barulhar. Não. Não. Mas não é. Está a questão de dizer isto. Isto é mesmo para a proteção é das barras. É sim. Pá. Só tenho mesmo a dizer. Pá. Estou impressionado. Box PT. Estou muito impressionado. Não sei porque dos reviews negativos até estive a ler. Alguns. E até tinha a ver. Era com a não entrega dos produtos. Ou com o tempo de estar a demorar muito. Ou não ter sido reenviado o dinheiro. Ou sei lá. Li alguns. Não me recordo todos. Pronto. Fiz esta compra. Vocês podem ver. Parece-me espetacular. E pesa para cacete. E agora. Vou-vos mostrar também o que eu comprei neste fim de semana. Não. Comprei dois destes. Dois destes. Comprei isto. Aqui. Parece que este é uma venda agora. E comprei os meios. Para poder treinar aí. Entre o meio peso. Comprei isto. Como eu já estava a rasgar. No vídeo que eu acabei os elásticos. No vídeo a seguir. Furaram. Fez um furo. E eu estava com medo de levar um. Um Snipes no olho. E pssst. E estes aqui. Isto vou usar bastante. Era para aquecer. Olá. Hihihi. Está vivo. Oh. Isto já está com vontade de ser usado. Não. Vou usar isto. No peito. Para dar tensão. São. Cinco. Quinze. Nem lembro. Não é muito. Quinze. É. Pronto. São quinze quilos. Não é assim nada demais. Mas vai criar tensão constante no exercício. E é o que se pretende. Pretendo comprar mais no futuro. Eles duraram bastante tempo. Pois temos aqui isto. É para treinar o grip. Não convém treinar muito. Senão. Pois começa a afetar o vosso treino. Porque começa. A ficar. Ou a criar cansaço aqui. E pronto. E os mais. Comprei quatro. Quatro. De meio quilo. E é só. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Fiquei aí mesmo contente. Eipá. Isto nem dá para fazer isso. É para si. Fiquei mesmo contente aqui com esta aquisição. Então. Já vos vou mostrar como é que isto fica aí com uma barra. Só uma. Infelizmente eu sou pobrezinho. Só tenho uma. Vou pôr aqui. Está rindo porquê. É mentira. Não é mentira. Só tenho uma de bíceps para pôr aqui. Isto é para as barras de bíceps. O meu futuro há de ficar preenchido e lindo. Maravilhoso. Mas pronto. Espero que tenham gostado do vídeo. E. Se curtirem o vídeo deixem aí um like. Subscrevam. Deem-me ideias aí para mais conteúdos. Isto. Não dá certo. Quem me dera que desse para fazer um vídeo. Todas as semanas aí de reviews de coisas novas. Mas não dá. Isto é a medida que vai dando. E. É só isso. Espero que tenham curtido. E até à próxima pessoal. Espero mesmo mostrar como é que ficou. Aqui o espacinho. Provavelmente vou fazer aqui. Uma coisa para pendurar estas barras aqui. E. Mas essa já vai ser eu a fazer. Este é o espaço do bíceps. Aqui em baixo. Há de ficar os discos. Tem que encontrar uma forma. Para os guardar aí todos. E assim se vai fazendo. Aqui. Neste pequeno espaço atrás da porta. Vai ficar a parte do bíceps. Espero que tenham curtido. E. E. Era só mesmo para. Para vos deixar. Como é que ficou. Sei que a câmera está uma beca fodida. Porque eu estou a mexer. Mas. Mas é. Mas parece-me bastante bom o produto. Parece-me. Espetacular. E. Vamos ver como é que fica. Se calhar até um bocadinho overpower aí para. Para as barrasinhas que vão estar aí. Ela nem parece que vão fugir do sítio. De certeza. Com. Com um monstro destes. Mas pronto. Obrigado pessoal. Vamos lá. Vamos lá.